Fala galerinha do Youtube, aqui é a Giardade de Baneiros, você já me conhece, né? No canal Giardadeu 021, então no vídeo de hoje eu estou jogando mais um jogo da saga de FNAF E dessa vez eu estou jogando Five Nights at the Freddy's 3 Que o personagem principal não é o Freddy, mas sim o Springtrap Então já se inscreve aí no meu canal pro Springtrap não te pegar Então bora deixar a enrolação e bora pro vídeo Vamos lá, vamos clicar aqui em Nengame e em Yes, pra gente começar o jogo Já temos mais um jornal aqui igual nos outros FNAF Então agora vamos começar Meia noite, primeira noite Então já estamos dentro do nosso escritório Mas bem rapaziada, já estamos dentro do jogo E olha só, estamos jogando Five Nights at the Freddy's 3 E agora estamos na primeira noite Mas bem rapaziada, a gente já sabe que a noite 1 é uma noite bem tranquila Onde nenhuma alucinação, nem o Springtrap aparece na noite Então eu vou dar uma acelerada no vídeo, ok rapaziada? Quando eu estiver no minigamezinho, eu volto com vocês Então rapaziada, passamos de noite Deus seja amanhã Então agora vamos jogar aquele minigamezinho com aquele bicho hoje que eu não sei o que é Mata a gente Então agora nós vamos controlar O Freddy, o Fredola Frederico, vamos até aquele local pra você morrer Folome, me siga Eu vou te seguir cara, por causa que se eu não te seguir A gente não sai nunca mais desse minigame Vamos bater aqui, vai dar erro Já vamos pra lá E aí o bicho roxo nos matou Coitado do Fredola Então rapaziada, vamos pra segunda noite Então já estamos de volta no nosso escritório E são meia noite E o Scott Cal, que eu acho que é o nome daquele velhote que fica ligando pra gente Está ligando pra gente nesse exato momento e falando Já vamos chamar o Springtrap aqui pra sala número 9 E quando carregar, vamos chamar ele para a sala 10 No caso número 10, né? Vê, e ainda bem Incrível que nesse jogo o Balloon Boy me ajuda, né? Por causa que ele que chama O Springtrap para as salas Entro na ventilação, já vamos fechar Procurando ele, tá? Tá aqui, vamos fechar Ventilação Tá fechando, fechou Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Saiu Agora tá na sala número 10 Vamos ver pra qual sala ele vai agora Ih, ele emperrou Foi ali no Samarinho da sala 10 Eu me arrependi de ter deixado o Scott Cal falando Sabe por quê? Agora, o meu áudio do vídeo A minha voz não tá saindo muito bem, né? Então o que é que eu vou ter que fazer? Quando eu estiver editando Vou ter que aumentar a minha voz O volume da minha voz Senão vocês não vão me ouvir Bom, tá na câmera 10 Agora foi pra câmera 9 Já chama ele pra câmera 10 Que ele não vai ficar ali Será que ele não tá na ventilação? Entrou agora, eu acho Ou não? Entrou não, entrou não Ó, o Balloon Boy ali A assombração dele Já vamos tirar, colocar Tirar, colocar Por algum motivo O meu gravador de tela É... Ele não tá gravando muito bem O áudio do jogo Então vamos dar uma olhadinha aqui A gente chama pra câmera 10 Quando ele for pra câmera 5 A gente chama ele pra câmera 6 E assim por diante Entendeu? Vamos esperar um pouquinho Vamos esperar Eu acho que ele não vai sair agora não É... Não, ele saiu Mas agora ele foi pra ventilação Já tá fechado esse bobo É... Entrou na que tava fechada já Muito bom pra mim Então... Vamos lá Ele ainda tá na câmera 10 Beleza Beleza Não é que esteja reclamando Se quiser ele pode ficar aí a noite toda Ele voltou pra câmera 9 Vamos chamar ele pra câmera 10 de novo E passamos de noite Deu seja amanhã, rapaziadinha Então agora vamos para aquele mini gamezinho Que eu já sei que eu vou controlar A bone Podemos ver Ó, já tô controlando aqui a bone Já vamos rapidinho lá pra aquele canto lá Que vocês já sabem onde é Onde esse coitado do bone Também vai ser assassinado Pela aquele bicho rosto Que eu não sei o que é Já tamo chegando Vamos bater ali Que vai aparecer o nome eu Gravou Agora bate aqui Vem pra cá E ele Nos matou Já era Meia noite Terceira noite Já estamos de volta, rapaziada Já vamos aqui nas câmeras O Springtrap tá na câmera que eu quero A câmera 10 Já vamos calar a boca aqui do Scott Cal Vamos calar a boca do Scott Vamos calar a boca do Scott Cal Rapaziada, eu buguei O jogo feliz Só pra ficar ouvindo a voz do Scott Cal Que droga Tá, então vamos ter que ficar ouvindo esse maluco falar E ainda não é nem uma da manhã Agora deu uma da manhã Agora deu uma da manhã Vamos aqui nesse painel Não tem nada de errado Já vamos aqui nas câmeras Ver se ele tá na câmera 10 Ele ainda tá na câmera 10 Ainda bem Mas ele não vai ficar pra sempre Porque se ele Ficasse pra sempre Seria bom demais Pra ser verdade Como eu falei Ele foi pra câmera 9 E quando carregar o áudio Vamos chamar ele pra câmera 10 De novo Esse molestado vai ter que ficar lá Ah não Ele vai entrar na ventilação Tá entrando ali Já tá dentro da ventilação Mas a gente já fechou Xuxu beleza Bom Vamos chamar ele pra câmera 10 Pronto Ele veio Saiu da ventilação Com o áudio que eu coloquei Do balão bolando Hello São duas de amanhã agora Vamos fazer o balão bolando Aparecer aqui na câmera Aparecer Já vamos tirar Coloca Coloca de novo Vamos parar né De fazer isso agora Vamos ficar olhando As câmeras Vamos chamar ele pra câmera 10 Que ele já tinha saído Esse safado Pilantra O balão bolando já ia dando Sujo na gente Mas o pai aqui é bom Vamos colocar Atirar Colocar Atirar Pra ver se ele aparece de novo Mas não apareceu dessa vez Saiu Chama ele de novo Rapaziada Não sei o que aconteceu Mas o jogo perdeu o som Não tá mais tocando trilho sonora Nem barulho de câmera Nem nada Negócio estranho O jogo deve tá bugado Ó o Fred tá ali Andando né Não o Fred Mesmo a assombração dele Mas não tem música tocando Eita Susto É quatro da manhã Rapaziada Tamo quase lá Rapaziada Eu decidi fazer um desafio Já que o Springtrap Tá perto de mim Se eu não passar essa noite Eu excluo meu canal Agora eu vou ativar Meu modo super concentrado Mas bem rapaziada Passamos de noite Deus seja amanhã Chuchu beleza Beleza Tchau 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 Tchau